A polícia civil recebeu as denúncias que partiram daqui, da sala da mulher, esse núcleo de atendimento a mulheres e crianças vítimas de violência. As informações deram conta que dois meninos, duas crianças, uma de sete e outra, praticamente um bebê de três anos de idade, estariam sendo abusados sexualmente pelo tio, um homem de 46 anos de idade. A partir da sala da mulher e a partir das próprias crianças. Então é um caso muito difícil de lidar, todos os dias aqui em Peixoto de Azevedo nós temos vários casos de crianças sendo abusadas sexualmente, mas ainda bem que pelo menos ainda temos a confiança da população de haver essas denúncias e podemos estar instaurando o procedimento e dando a resposta que a sociedade precisa. É uma coisa comovente, duas crianças, três e sete anos de idade, acho que nenhum pai, nenhuma mãe quer que o seu filho passe por isso. Com a questão do autor, nós estamos em busca dele já há vários dias, tentamos efetuar a prisão dele em flagrante no mesmo dia do crime, entretanto, como se trata de uma zona rural a 180 quilômetros de Peixoto, nós levamos cerca de três a quatro horas, isso numa madrugada, para poder chegar nessa fazenda. Então, muito provavelmente, ele deve ter sido avisado que a polícia estava no seu encalço e se embriou para o meio do mato para se esconder e se evadir da polícia. Nesse momento, a gente precisa do apoio da população para poder encontrar esse indivíduo, para poder efetuar a prisão dele. E nós contamos agora com o nosso disco de denúncia, contamos agora com o nosso celular do plantão, qualquer pessoa que souber do paradeiro dele, acredito que ele possa ainda estar em uma fazenda dessa, ele não deve ter ido para muito longe, alguma fazenda aqui na região do Norte do Mato Grosso, então, nós contamos com a ajuda da população para poder encontrar esse indivíduo. As crianças chegaram a relatar isso para os pais e foi comprovado pela polícia técnica? Exatamente, foi feito a oitiva delas pelo conselho tutelar, né, os conselheiros tutelares tomaram a oitiva delas e confirmaram os abusos, e elas apontam categoricamente para o tio que teria feito esses abusos, e também isso foi confirmado pela polícia técnica científica da Politec, a médica legista, no mesmo dia, ela me ligou, né, constatando o estupro, constatando que havia lesões e equimose na região anal, e agora nós trabalhávamos para poder prender esse indivíduo. Chama a atenção também a relação do criminoso com a família, muitas vezes parte dentro de casa esses abusos aí, essas crianças. Eu posso afirmar que 80, 90% dos casos vêm de pessoas próximas, né, um tio, um avô, um padrasto, um irmão, é sempre pessoas próximas da família que acabam cometendo esses abusos. E fica o recado para os pais, para poder olhar as suas crianças, estarem perto, não deixar com qualquer pessoa, ainda que for familiar, sempre estar vigilantes, porque essas situações podem acontecer até mesmo na nossa casa. Importância, mais uma vez, desse núcleo, a sala da mulher, que vem atendendo não só as mulheres vítimas de violência, mas aí protegendo também, chamando a atenção para as questões de família. Exatamente, né, o núcleo da mulher que não atende somente mulheres em situação de violência doméstica, atende também maus tratos contra crianças, atende principalmente crianças em condição de estupro de vulnerável, então ela tem uma abrangência um pouco maior. Então, e esse núcleo da mulher, que são mulheres totalmente capacitadas para estarem ali, né, todo o nosso núcleo da mulher hoje é, tanto na parte da investigação, quanto na parte que atende a ocorrência, são mulheres que atendem, então elas têm feito um trabalho excepcional nesses casos, e mais uma vez, né, esperamos fazer um trabalho excepcional dessa vez e conseguir empreender esse indivíduo. Qualquer informação pode comunicar à polícia? Exatamente, pode entrar em contato com o 97 ou nosso celular do plantão, nós vamos estar vigilantes para poder empreender a diligência para prendê-lo. Obrigado.